E aí galera do YouTube beleza tudo bem com vocês e hoje trazendo mais uma dica para vocês é isso mesmo pessoal e hoje vou trazer uma dica aí para vocês pessoal como vocês abrir aí qualquer cadeado é isso mesmo pessoal simples e fácil a única coisa que vocês vão precisar aí pessoal é de um pedaço de arame de está e simples e um desse daqui vocês vão fazer esse mesmo formato de chavinha aqui ó tá bom lembrando pessoal que esse daqui ele tem que tá bem reto para você conseguir abrir tá ó tá vendo que o cadeado tá tá fechado tá eu vou tá abrindo cadeado aqui para vocês verem muito simples e fácil tá pessoal porque pessoal vou explicar para vocês como funciona no cadeado aqui ele tem uns cinco pinos mais ou menos ó se vocês for observar tem uns pinos aqui essa chave aqui ela vai colocar os pinos para dentro ó tá e essa outra chave aqui ela vai fazer ela vai virar como se fosse uma chave virando então vou estar mostrando para vocês como funciona tá bom vocês vão colocar a chave aqui tá pessoal ó ó do jeito que tá aqui desse mesmo jeito e apoiando assim ó ó vendo ó vem com essa daqui ó ó ó ó ó ó tá fechado né bem com essa daqui é empurra com o dedo como se fosse abrir E essa daqui, ela vai servir pra você tá prensando aí os pinos Tá bom? Aí, pessoal, ó Tá bom? Muito simples, tá? Ó Ó Muito simples, vocês mesmos podem tá fazendo aí na sua casa Tá? Muito simples e fácil Ó Fechou Vocês podem tá fazendo aí na sua casa Aí, coloca a chavinha Ó Com esse dedo aqui, você apoia E com esse dedo aqui Com essa mão aqui Você vem aqui, ó Ó os pinos lá Aperta, ó Tá vendo? Deixa aí pra vocês verem aí Focar bem E aqui vocês vão apertar o pino aqui dentro, ó Vocês vão conseguir abrir menos de um minuto, ó Ó lá ele rodando, ó Ó Ó Ó, tá vendo? Ó Ó Já abriu, já, ó Ó Ó Ó Ó Tá vendo, pessoal? Ó Ó Ó Aí se você tira aqui, ó Ó Aí aqui só abre com a chave Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Mais uma dica que eu tô trazendo pra vocês aí Você que perdeu a chave, ó Você perdeu sua chave, ó Você perdeu sua chave, tá? Tá pro lado de fora Ó Aí vocês vão fazer isso, ó Aí vocês vão fazer isso, ó Mais nada, pessoal Só fazer isso, ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Você abre menos de dois segundos, ó Ó Ó Pronto, ó Aí, ó Tá vendo? Ó Então é isso aí, é mais uma dica aí, ó Que eu tô trazendo pra vocês aí Se vocês gostou do vídeo aí Ensinando aí como abrir o cadeado, tá, pessoal? Se você tem um cadeado na tua casa Isso aqui serve pra qualquer tipo de cadeado Porque a chave aqui, pessoal Ela tem os dentes Cada dente Ela encaixa nesse pino aqui, ó Empurrando os pinos pra dentro Quando você coloca a chave Ela vai empurrar os pinos pra dentro Ó lá, quer ver, ó Ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Ó Ela vai empurrar os pinos pra dentro, ó Ó Empurrou os pinos Aí a outra você só vai girar, ó Entendeu? Quando você girar, ó Tá vendo? Então é simples e fácil Você mesmo pode tá fazendo aí na sua casa aí, ó Ó Beleza, pessoal? Então se você gostou desse vídeo aí Escreve no canal aí Assina o sino de notificação aí Lembrando, pessoal Que esse vídeo aqui é pra ajudar aqueles que Teve algum tipo de problema De ter que serrar o cadeado Ou quebrar na marreta Eu não sei Mas é um vídeo já ajudando aí Como você abrir aí o seu cadeado Do portão da sua casa Que você perdeu a chave, beleza? Então se você gostou do vídeo aí Se inscreve no canal aí Assina o sino de notificação Pra fortalecer, beleza? Pessoal É mais uma dica pra vocês Beleza? Fui! Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL